Boa tarde novamente, calorosas boas-vindas a todos os ex-alunos que estão conosco hoje para esse webinar, que é como que a expansão do acesso à justiça é importante para a segurança. Eu sou vice-reitora para Justiça e Estado de Direito no Centro África. É um prazer estar aqui para essa quarta de uma série de reuniões sobre esse assunto. Como introdução, acesso à justiça é identificado como elemento-chave do Estado de Direito, sabendo como os aspectos formais e informais do sistema de justiça, os prós e contros e como engajar os seus mecanismos, assim podemos escolher e usar esses mecanismos para a segurança. Nesse webinar, os panelistas vão falar sobre empoderamento legais e oferecer exemplos de muitos países para demonstrar como expandir o acesso por parte do povo a mecanismos de disputa alternativa podem mitigar conflitos. Vamos ver essas questões do ponto de vista civil e militar e considerar os vários papéis dos atores de segurança, os juízes, advogados, paralegais e autoridades tradicionais e a sociedade civil podem desempenhar na expansão de acesso à justiça para garantir a segurança. Vamos ter que guarnar uma ideia dessas noções e aplicar essas teses ao nosso estudo. Mais trabalho sobre esse trabalho do Africa Center pode ser encontrado no nosso website e vamos postar esse trabalho no nosso website. Antes de apresentarmos as maiores informações sobre o webinar, deixa eu passar a palavra para a nossa diretora Amanda, Amanda Dorey. Eu espero que eu tenha alcançado a todos para desejar um bom dia aqui do Africa Center no campus da Universidade de Defesa Nacional em Washington. É um grande prazer ter um excelente panel para falar sobre como expandir acesso à justiça implica a segurança e vice-versa. Nós temos ex-alunos de mais de 50 países que se inscreveram no programa de hoje e muitos participantes engajaram num diálogo vibrante. Eu sou a Amanda Dorey, eu sou a nova diretora do Africa Center, estou aqui desde julho no Africa Center para lembrar um pouco sobre o Africa Center, a nossa organização. Fomos instituídos pelo Congresso, fazem mais de 20 anos, somos um think tank, uma entidade de investigação que oferece programas acadêmicos como este de hoje, que examina questões de segurança em África. Nossa visão é segurança para todos os africanos, que é garantido através de instituições eficazes. O programa de hoje examinará um aspecto desses. E nós realizamos o nosso papel através de um diálogo. Por favor, visitar o nosso website para verem a investigação mais recente. É www.africacenter.org. Nós temos muito material ali, como evolução da violência islâmica. e análise estatística sobre esse fenômeno que estamos a oferecer. Temos trabalhos sobre o lobby legal. E se não visitaram o nosso website recentemente, eu encorajo a todos a irem ali. Muito obrigado, Amanda. A atribuição deixou apresentar os panelistas, que vêm de diversas partes do continente e são ilustres peritos. Primeiro, temos o Brigadeiro General Ecolaui, atual presidente do Comitê Nacional de Direito Internacional Humanitário. Anteriormente, foi chefe de serviços legais e juiz, advogado geral com as forças de defesa do Malawi. Ele também é professor extraordinário de Direito Internacional, Relações Internacionais da Universidade Pretória e professor visitante na Universidade de Lund. Ele foi bolsista na Universidade de Harvard, trabalhou na missão no Congo e trabalhou aqui em Washington, no Army War College, onde nos conhecemos. Ele trabalha na Comissão de Direitos Internacionais, entre outros cargos. Temos também conosco a doutora Martha Mitsui, oficial superior de programas do Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento. Trabalha diretamente sobre questões de acesso à justiça na África Oriental e Austral. Atualmente, ela trabalha no Programa de Governação e Justiça no Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento, onde o trabalho dela é para conduzir investigação que ajuda os cidadãos a abordar as fontes de conflito armado e melhorar a governação. Ela faz o trabalho dela do ponto de vista de gênero. Anteriormente, ela trabalhou no Zimbábue, já foi pesquisadora senior em acordo e tem doutoramento em resolução de conflito da Universidade de George Mason. E, por último, temos o Lurie Kwesson, que é chefe de equipa do componente de acesso à justiça e é vice-diretor do projeto de justiça Mali, da USAID. Anteriormente, ele serviu como o diretor de país para a ordem dos advogados e em vários projetos. Ele também liderou anteriormente o Programa de Acesso à Justiça do Centro Carter, na Libéria, onde se concentrou no reforço de capacidade de resolução de disputas dos líderes tradicionais na promoção da boa-governação através da fornação de mentoria. Inclusive, trabalhou na área de líderes tradicionais para fornecer acesso à justiça. É licenciado em Direito e Relações Internacionais. É um prazer dar as boas-vindas aos três panelistas. Vou dizer mais algumas palavras antes de passar a palavra para os panelistas. Eu sou muito grata em ter esses panelistas, porque todos exemplificam aspectos do que é realmente significativo desse tema. O Lori é um advogado que já trabalhou muito nessa área em vários países africanos e fez trabalho sobre como a expansão de acesso à justiça pode atacar o problema, o mal da escravidão. A Marta é uma cientista social e uma praticante de Estado de Direito, que estuda a questão de meios alternativos de resolução de disputas e nos beneficia com a sua longa experiência. Antes de ir para cada panelista, deixa eu dizer que um conceito-chave que sublinha como a segurança e acesso à justiça são vinculados é o conceito de empoderamento legal, que são práticas que a sociedade civil possa seguir para assegurar que todos os cidadãos têm acesso à lei, à justiça, sendo a lei, à justiça administrativa ou civil. Esse empoderamento é um processo de conscientização para que os cidadãos possam exercer os seus direitos com conhecimento dos diversos recursos de acesso à justiça. Esses recursos podem ser os tribunais ou métodos alternativos de resolução de disputas, como tribunais de mediação. Aqui estamos a falar sobre como o empoderamento jurídico é crucial para a segurança, para a resolução de conflitos, para solucionar conflitos e prevenir conflitos. É importante que os cidadãos tenham acesso a esses recursos de resolução de conflitos para, assim, evitarmos o conflito e evitarmos e garantirmos a segurança. No meu trabalho do passado com o Dory, na Ordem dos Advogados, eu ajudei a apoiar alguns programas do governo no DRC e trabalhamos com um paralegal e pessoas que ajudam aos outros, especialmente os pobres e os marginalizados, a decidirem os meios de acesso à justiça para resolverem os seus problemas jurídicos. Os paralegais muitas vezes são provenientes às áreas que servem e ajudam os cidadãos a utilizar os recursos para solucionar os seus problemas jurídicos. Podem ser mecanismos tradicionais ou pessoas que muitas vezes não gozam de meios para acesso à justiça. Muitas vezes eles acompanham seus colegas através das várias fases de justiça ou outros processos de mediação. Isso pode ser um aspecto muito eficaz de expandir acesso à justiça quando esses paralegais comunitários são vinculados a parceiros que cobrem, por exemplo, os custos de acesso à justiça. Esse foi o caso na DRC para pessoas que estavam a experienciar ameaças de segurança, seja conflitos financeiros, conflitos sobre terra. Verificamos essas redes proporcionar acesso à informação sobre as opções e temos também verificado nesse contexto iniciativas para desdobrar clínicas jurídicas em locais onde o conflito destruiu essas, tinha destruído essas iniciativas e essas instituições para as pessoas terem acesso. Há outros exemplos que a Flori, a doutora Marta e o general Kolaoui vão cobrir, mas eu queria apresentar esse conceito de empoderamento jurídico. Com isso, passo a palavra para nosso primeiro panelista, a Lurie. Vou lhe dar 15 minutos. Você poderia falar sobre... Bem, você fez muito trabalho para expandir acesso à justiça em vários países que estão a recuperar do conflito, inclusive Libéria e o Mali. Como que os atores do setor de segurança estão envolvidos em expandir acesso à justiça nesses países? E quais foram os resultados concretos desse trabalho? E como produziram... Como contribuíram para a garantia, a segurança? E, por favor, falar sobre como os oficiais de segurança podem contribuir à justiça para garantir a segurança. Temos muitos especialistas em nossa audiência e a sua opinião será muito valiosa. A sua palavra. Então, damos-lhe a palavra agora. Muito obrigado, Cate. Muito obrigado pelo convite para este encontro importante. Eu saúdo os outros oradores, Marta e Dan, e a diretora, assim como a Caroline, e também, claro, todos os participantes por dedicarem-se a tempo para estarem aqui connosco. Muito obrigado pelas duas perguntas. Eu creio que em 15 minutos eu vou tentar falar sobre a minha experiência com o público neste webinar e devemos notar em primeiro lugar que, em geral, os atores do setor de segurança são normalmente ou estão realmente num contexto difícil nos contextos em que eu trabalhei na Libéria da RDC e no Mali, esses países têm certos elementos em comum, são países em pós-conflito ou então países com conflitos existentes. É o caso no Mali, na RDC e então os atores que estão nas primeiras linhas de violações dos direitos humanos nesses países normalmente são atores, jandarmes, agentes da segurança e também no caso da Libéria. As histórias que têm sido apresentadas e sobre grandes violações de direitos humanos cometidos por agentes da lei que deveriam proteger a população, os pelos são visados pelos militares e pela polícia porque o seu grupo étnico devem ser, são considerados cúmplices dos jihadistas. Então, estas violações significam que quando os países se recuperam e entram em paz, eventualmente os atores que cometeram essas violações contra os direitos humanos são estigmatizados à falta de confiança que acontece e torna-se difícil a estes atores de segurança reganhar a confiança do público. Isso explica, entre outras coisas, a razão porque o público se volta para atores menos controversos, mais próximos, que compreendem melhor a sua realidade e estes atores são, entre eles, as autoridades tradicionais, os paralegais que a Cat mencionou, as organizações da sociedade civil que compreendem as comunidades nas quais devem trabalhar. Porque, quer seja a RDC ou a Libéria ou o Mali, estes países são têm um pluralismo jurídico nos seus sistemas e há sistemas paralelos judiciários. No Mali há o código francês na Bélgica e no caso da RDC, a Libéria não foi colonizada, mas os escravos livres que foram trazidos para o país utilizam o sistema americano. Estes países têm sistemas formais herdados da colonização e também têm sistemas jurídicos ou judiciários legais para resolução de conflitos para garantir a segurança dos territórios. Há sistemas sobrepostos ou paralelos e por vezes há choques entre esses dois sistemas. Nos últimos anos trabalhamos para encontrar sistemas para estabelecer consistência ou coerência entre esses sistemas, os sistemas herdados e os introduzidos para que as populações locais tenham uma melhor situação. A resolução de conflitos acontece através desses sistemas dada a falta de confiança no governo. Nós instituímos vários programas paralegais através dos quais as populações recebem informações sobre a lei, sobre como podem defender-se sobre os recursos jurídicos que têm através dos sistemas formais ou informais. Esses programas paralegais oferecem mecanismos de resolução de conflitos. Foi mencionada mediação anteriormente. Acontece muita mediação a nível comunitário, individualmente ou a nível da comunidade. Isso contribui grandemente para o estabelecimento da paz nessas comunidades. Além disso, deve-se fazer notar que, dada a falta de confiança que eu mencionei anteriormente em relação ao sistema formal representado pela polícia, pela gendarmerie, as populações encontram meios de se defenderem localmente para garantir a segurança dos seus territórios e comunidades. Isso acontece com grupos de autodefesa. Eles desempenham um papel muito importante em garantir a segurança dessas comunidades e muitas vezes esses grupos têm ligações tribais e isso é normal porque há muitos grupos étnicos como estruturas que trabalham dentro dos seus territórios para se defender e para se defender contra grupos armados como os jihadistas mas também contra o governo. essas populações então têm mais confiança nesses grupos de autodefesa do que na gendarmeria e da polícia local. Isso é normal como eu disse anteriormente e esses oficiais da segurança apresentam uma imagem muito negativa em termos da história de violação de direitos e muitas vezes são os perpetradores dos conflitos. É muito importante então mencionar o facto de que os atores da justiça informal como os paralegais ou as autoridades tradicionais desempenham um papel realmente muito importante em expandir o acesso à justiça e à segurança das populações. mas quando se trata de reformas que são introduzidas os atores em ambos os sistemas encontram formas de dialogar uns com os outros de se acostumarem uns aos outros e de trabalharem conjuntamente. Temos casos em que os paralegais transferem casos para os agentes de polícia ou os jandarmes e ou então os agentes policiais enviam alguns dos casos aqueles que precisam de mediação por exemplo quando se trata de um conflito de casamento é enviado para os paralegais ou as autoridades tradicionais ou e outros mecanismos que não estão introduzidos como lei mas isso facilita o trabalho de todos e também assegura que as populações recebem várias formas de acesso à justiça dentro da sua comunidade em casos em que este diálogo não é possível nos casos em que a polícia ou a gendarmeria ou os tribunais não conduzem bem o seu trabalho nós notamos que as comunidades podem tomar decisões contra esses atores no Mali por exemplo temos forças tradicionais forças religiosas que desencorajam a população de lidar com a polícia ou com os outros setores judiciários formais quando as pessoas se dirigem à gendarmeria ou aos tribunais isso realmente constitui um crime de um delito de certa forma um elemento que pode levar as comunidades a ostracizarem as pessoas que levaram o seu caso às autoridades formais porque para os malianos há mecanismos que existem para resolver problemas internamente por exemplo há os jelly que constituem uma voz muito poderosa para resolver conflitos em Mali através do mecanismo de envergonhamento digamos assim dá-se oportunidade à pessoa que cometeu a violação de pedir desculpas e de reparar as suas ações e há outros mecanismos para resolver conflitos locais em que os grupos étnicos podem conversar uns com os outros até haver paz então essa é uma forma de resolver os conflitos e se um indivíduo ao outro neste contexto se dirige às autoridades ele é marginalizado e ostracizado é muito importante frisar esses elementos porque estes mecanismos são importantes para a comunidade dado que os jandarmes os agentes policiais muitas vezes cometem atos que deslegitimizam a sua autoridade junto à população então nos contextos pós-conflito como Malia Libéria ou DRC é importante que os atores do sistema judiciário e em particular os agentes policiais e de segurança pública entendam as comunidades junto das quais têm que trabalhar e como eu disse quando se transfere um agente policial para uma comunidade ou localidade temos que treiná-lo para que ele entenda as regras e tradições existentes a nível local e para que entendam onde vão trabalhar estes indivíduos vão empreender ações que vão contra as regras e isso pode mudar a sua dinâmica do poder isso leva-me a falar sobre policiamento de proximidade e eu creio que é o mecanismo que funciona melhor pelo que vi no meu trabalho de policiamento de proximidade permite que os agentes de polícia e os jandarmes comuniquem melhor com a comunidade termos reuniões organizadas com o chefe da polícia com a população e para explicar o seu papel porque estão lá presentes as patrulhas dentro das comunidades permitem que a população saiba melhor qual é o papel da polícia e isso também melhorou o entendimento do sistema judiciário por parte dos cidadãos e para que eles sejam mais aceitam melhor tudo isto um minutinho se puder resumir bem eu vou passar para a próxima pergunta para mim foi muito importante falar sobre policiamento na comunidade esse é o ponto principal vínculo principal para aumentar a confiança por parte do povo para com a polícia em termos do papel dos atores do setor de segurança eu acho que esses atores esses intervenientes tem uma função dupla primeiro é prover segurança para o território assegurar o território para que a justiça prevaleça os agentes de segurança então participam tanto formal e informalmente e eu vou resumir então dentro do paradigma existem parcerias e uma colaboração e prevenção o papel desses agentes de segurança é garantir segurança no território permitir a justiça fazer o seu trabalho no Mali temos áreas grandes áreas de território que não são protegidos pelo pelo governo contudo o governo tem um papel central muito importante na segurança dessas áreas os agentes de segurança podem proteger o território precisam ocupá-la em primeiro lugar e isso acabe no contexto das medidas de prevenção em termos do sistema de justiça é muito importante que todos os atores de andar a polícia que sejam que conheçam as leis e que sigam a lei e precisam ter uma equipe uma equipe bastante profissional precisam ter acesso a finanças e conhecer bem o seu trabalho um grande problema em nosso país é que temos muitos policiais que não são bem capacitados pouco profissionalizados e que não tem acesso a recursos não é surpreendente que o sistema de justiça criminal sofre muitos problemas quanto as parcerias acho que as parcerias são importantes é algo chave estamos numa fase repressiva e exclusiva da justiça temos parcerias com outros atores do sistema de justiça e os atores tradicionais de justiça paralegais porque a justiça é importante que todos esses atores esses intervenientes colaborem e que mantenham essas parcerias isso é chave para o êxito de todas essas ações é impossível trabalhar de forma isolada e essas parcerias da comunidade se quisermos evitar a proliferação de vigilantismo de grupos de defesa precisamos fazer com que o jandarmo e a polícia comuniquem-se e que comuniquem melhor com as comunidades as comunidades que estão supostamente a servir esses são os principais pontos vou voltar a elas mas são essas as observações principais que eu queria mencionar para resumir então eu acho que hoje acesso à justiça somente pode se realizar quando os agentes do setor de segurança trabalham bem e comportam-se bem e quando entendem a lei senão o sistema se corrompe e não funciona muito obrigado por ter compartilhado as suas observações não só observações mas observações muito informado muito perspicazes e acredito que você falou muito bem sobre os vínculos entre os paralegais da comunidade a polícia polícia comunitária e o trabalho de assegurar que o povo tem a oportunidade de colaborar e que tem acesso a um sistema realmente pluralístico de justiça deixa eu passar a palavra para a doutora Marta queria apresentar a mesma pergunta você tem uma especialidade diferente você poderia nos dar uma noção de como você tem analisado esse envolvimento dos atores de segurança para garantir acesso à justiça e poderia também falar sobre como você acha que os oficiais de segurança podem garantir acesso à justiça e avisarei quando faltar mais dois minutos muito obrigado doutora Kelly e bem-vindo ao diretor aos meus colegas panelistas e todos os participantes e ex-alunos com respeito a sua pergunta doutora Kelly eu acho que o ponto de partida é reconhecer que acesso à justiça é um dos grandes desafios que contribuem à falta de segurança em muitas partes do mundo um estudo por parte da OECD revelou que milhões de pessoas através do mundo faltam acesso à justiça a sistemas de justiça e em muitos casos são a justiça é é custoso demais é caro demais é inacessível para essas milhões de pessoas expandir acesso se torna uma das ferramentas para avançar a paz e a segurança e também para lidar com as queixas de longa data que existem com base em minha experiência expandir acesso à justiça se torna uma ferramenta crucial para ser implementada em todas as sociedades sejam países em conflito ou países em situação de pós conflito ou mesmo aquelas sociedades que estão gozando da paz em muitos casos os mecanismos para a justiça muitas vezes são decimados são destruídos através da guerra no Sudão por exemplo ou na Somália onde os mecanismos formais da justiça foram afetados pelo conflito de longa data e assim é importante nesses casos inovar e explorar avenidas alternativas para proporcionar justiça ao povo especialmente no nível local verificamos em termos das estratégias desdobradas e pelas operações de manutenção da paz como as Nações Unidas no sul do Sudão e da missão da União Africana na Somália eles reconhecem a centralidade de mecanismos locais de justiça como maneira de proporcionar justiça a todos eles também reconhecem a necessidade de trabalhar com os atores locais como os chefes das comunidades os líderes locais dos clãs e todos os atores que fazem parte importante da equação o importante é abordar as necessidades do povo e implementar uma estratégia que garante que os atores de segurança realizem uma abordagem civil militar que reconhece o valor desses mecanismos já que sempre existiram mesmo em tempos pré-coloniais por exemplo na Somália há um trabalho conjuntamente com os líderes dos clãs e com os atores locais de justiça também elaboraram programas locais de justiça pelos quais as mulheres são incorporadas no trabalho de conscientização sobre os direitos das mulheres direitos humanos em situações de sociedades pós-conflito também verificamos a questão de expansão de acesso à justiça que isso continua a ser relevante especialmente em países que estão em situações complicadas Burundi por exemplo uma das questões que Burundi está a encarar e enfrentar na situação de pós-conflito é a realidade em que as pessoas fora do país que querem voltar muitos burundianos querem voltar ao seu país mas há o problema de disputa sobre terra eles voltam para seus lares e descobrem que suas terras foram confiscadas mas as nações unidas o sistema das nações unidas e o comissário alto para refugiados e organizações de sociedade civil como a CORN e infraestruturas nacionais como a comissão nacional sobre terras e propriedades no Burundi reconhecem a necessidade de institucionalizar esse acesso às terras e eles realizam a mediação em nome das pessoas para promover a conciliação é também um mecanismo para lidar com as necessidades socioeconômicas no contexto dessas pessoas que estão ausentes do seu país de longa data e isso tudo é feito em colaboração com instituições como a CORN e outras entidades que e os líderes locais que são escolhidos pelas comunidades devido a sua integridade e o seu caráter se eu em muitos casos o conflito foi evitado através desses processos de mediação acesso à justiça portanto promove a segurança através dessas medidas em países pós-conflito que lidam com refugiados eu também diria que acesso à justiça a expansão de acesso à justiça reconhece a necessidade para métodos pluralísticos de segurança especialmente em países que estão numa situação de paz relativa no Quênia a instituição de policiamento comunitário e outras infraestruturas como tribunais e outras comunidades e outras comissões paralegais o trabalho dos paralegais existem para desempenhar um papel importante a demanda para a justiça é bastante alta nesses contextos o sistema formal não satisfaz todas as necessidades precisamos desses processos informais também em países como Quínia e assim ajuda a melhorar as relações intersociais e verifica-se que existem plataformas institucionalizadas onde os membros da comunidade os líderes das comunidades e grupos como jovens e as mulheres se reúnem e discutem ameaças emergentes e buscam soluções na realidade acabam por promover uma cultura de diálogo e de comunicação mas também de formulação de estratégias conjuntamente e isso leva em última análise a expansão da segurança mas também expande a participação democrática e a participação dos cidadãos eu vejo também que em países como o Quênia devido à institucionalização de mecanismos de comunicação com organizações da sociedade civil há uma forma de os sistemas fazerem uma autocorreção no caso de abuso do poder ou de excessos que muitas vezes são cometidos pelos agentes de segurança vimos isso durante os primeiros dias da Covid em que houve a necessidade de intervenção das forças de segurança para seguimento dos protocolos e houve iniciativas de policiamento de proximidade comitês de direção e mas depois tornou-se tudo isso uma nova realidade houve muita resposta por parte das organizações da sociedade civil como poderiam aplicar os protocolos da Covid num contexto de direitos humanos porque esses sistemas poderiam fazer correções e modificações tendo em conta as comunidades então análise dos diversos países da região o acesso à justiça é uma ferramenta que lida não apenas a promoção leva não apenas a promoção da justiça mas também expõe algumas das fraturas que foram provocadas pela Covid porque houve divisões entre o Estado e a sociedade o que aconteceu com esses mecanismos de autocorreção durante a pandemia da Covid foi uma oportunidade de diálogo para discutir sobre como a polícia pode trabalhar com as organizações locais o que os líderes religiosos e as mulheres dirigentes podem fazer para o cumprimento dos protocolos e depois o acesso à justiça e a sua expansão é importante para os atores de segurança também porque ajuda-lhes a criarem instituições responsáveis de segurança quando as necessidades das populações são tendas em consideração quanto aos seus direitos inclusive a políticos e também para que possam ter mais empoderamento para lidar com alguns dos desafios que enfrentam sobre o excesso de segurança em países com acesso limitado às formas de justiça houve resposta a algumas das lacunas que foram identificadas no Quênia os assistentes locais ou para juristas juristas por exemplo que ativa instituto eles desempenham um papel a três níveis em primeiro lugar quanto às sensibilização que fazem quanto aos direitos individuais mas também para juristas acompanham os seus clientes aos tribunais para desafiar decisões e outro papel que eles têm é facilitar a reforma jurídica facilitar mudanças dentro do sistema de justiça penal no caso do Ruanda desculpe tem cerca de dois minutos se puder darmos as suas últimas palavras seria ótimo eu terminarei com o caso do Ruanda em que o Estado reconheceu que o acesso à justiça é um aspecto crítico para a manutenção da paz no Ruanda historicamente a paz no Ruanda vem do reconhecimento que quando não há justiça as populações a paz não será durável há vários acordos que foram feitos e normalizou-se a ideia da expansão da justiça no Ruanda porque há milhares e milhares houve milhares e milhares de casos sobre genocídio em relação ao que aconteceu em 1984 o governo do Ruanda emitiu aquilo que se chama de Abunzi a lei de Abunzi que reconhece que a justiça pode ser prestada por pelos Abunzi que são mediadores comunitários que resolvem os litígios locais de fronteiras e marítimos e o que eles fizeram foi ajudar a comatar as lagunas entre os sistemas judiciários modernos e as leis das comunidades de paz muito obrigada Marta eu fico por aqui então e a dada a comparação que fizemos neste webinar falamos sobre a ligação entre a segurança e a aplicação da lei o Luri mencionou que em alguns casos há mecanismos de resolução de litígios paralelos e há comparações e análises quando se falou pela necessidade de métodos plurais de resolução de problemas ou de litígios há diferentes mecanismos que podem ser utilizados no caso de desafios de segurança ou de problemas cotidianos eu gostei das observações de que mesmo nos países que não estão em conflito há vários mecanismos de acesso à justiça por exemplo nos casos dos refugiados e dos retornados e dos deslocados internamente e há vários desafios que têm influência na segurança há vários componentes como a participação das comunidades então o acesso à justiça a partir das comunidades de base muito obrigado pelas vossas palavras iniciais agora passando para o general Kuali tem os seus 15 minutos para responder a perguntas pode comentar sobre os tribunais militares e a justiça militar e a sua relação com a justiça que é aplicada e a expansão da justiça nesse tipo de trabalho demos a sua perspectiva em relação a essas questões e também a interligação entre a justiça civil e a justiça militar muito obrigado Kat e boa tarde senhoras e senhoras eu vou responder à sua pergunta diretamente mas antes disso eu vou responder ao tema falar sobre o tema específico deste webinar eu queria frisar a importância do acesso à justiça em termos da garantia da segurança isso quer dizer que se a lei e a ordem devem persistir e as pessoas não tomem a lei nas suas próprias mãos que se há respeito ao estado de direito e isso vai garantir a democracia e a expansão do acesso à justiça vai contribuir para a realização dos ODS e o objetivo número 16 que fala de paz e segurança como fazemos isso ao proporcionarmos o acesso aos tribunais os stakeholders as pessoas interessadas devem ter a possibilidade de ter acesso aos tribunais e terem acesso ou terem a possibilidade de remédios jurídicos para que possam fruir dos frutos ganhos com melhoria de resolução de litígios e no caso de necessidade de punição para responder à sua pergunta em primeiro lugar eu gostaria de apontar a diferença entre a justiça militar e aquilo a que se chama lei marcial porque normalmente há uma confusão que é feita isso quer dizer que a lei relacionada com as forças armadas tem que haver um tribunal para a justiça militar não é que os civis sejam sujeitos à lei militar a lei militar relaciona-se com o código relativo a disciplinas conflitos procedimentos padrão e regras de entrada em ação em guerra e também ao passo que a lei marcial é a lei que é imposta quando há um descalabro da lei e da ordem quando há uma autocracia uma situação em que as forças militares estão em controle da situação e eles suspendem a atividade dos tribunais e das instituições em termos de justiça militar a primeira coisa que temos que entender é que há uma disposição que existe na maioria das constituições dos países a declaração dos direitos humanos ou a carta dos direitos humanos da União Africana há princípios que dispõem que ninguém está acima da lei e nenhuma instituição está acima da lei todas as instituições devem estar sujeitas às leis isso não é entendido muitas vezes em termos das instituições militares mas ninguém está acima da lei temos que entender também que quanto aos direitos humanos cada pessoa tem direito a acesso aos tribunais para remédios jurídicos nas forças armadas ao entendimento de que as pessoas têm acesso ou têm o direito ao acesso aos tribunais por isso temos os sistemas de direito militar mas o que não é bem entendido é que deve haver uma independência a diferença entre os sistemas de justiça militar e a justiça em geral ou justiça no setor civil é que no sistema militar há disciplina e a ordem um regime as forças armadas são disciplinadas e também têm que cumprir a lei e a ordem ao passo que no sistema geral ou civil há termos gerais de justiça há nos sistemas militares comandantes que têm o poder e eles têm a convicção de que são donos da justiça podem não proporcionar a garantia dos direitos humanos porque se isso for um conflito com a disciplina militar para eles isso levanta a questão de justiça militar contudo se tivermos entendimento que nenhuma instituição está acima da lei mesmo o sistema judicial militar tem que cumprir a constituição que tem que cumprir três princípios não pode limitar os direitos humanos e outra diferença entre a justiça militar e a justiça civil é que muitos dos sistemas de justiça militar tem um foco na prosseguição judicial não tem muitas não se voltam muito para a parte da defesa esse é o outro desafio nós percebemos esse desafio e trabalhamos para termos um memorando de entendimento com o departamento de justiça para que os soldados que não tenham confiança no nosso departamento de defesa no sistema de justiça possam engajar os recursos e temos então esse departamento do governo outro desafio é disseminação divulgação todos sabemos que a ignorância da lei não é defesa no tribunal de justiça mas como que você sujeita um soldado cujo trabalho é focar-se na na luta como você sujeita um indivíduo desses à justiça se eles nem sequer entendem os elementos do crime do qual são acusados portanto precisa-se divulgar a lei e garantir que os soldados sob seu comando entendam a lei precisam ao menos ter um entendimento básico da lei no sentido do que e do que não fazer abordando uma questão a sua questão específica como expandimos o sistema de a do sistema de justiça militar primeiro é capacitação capacitação da da do sistema de justiça da defesa da procuradoria também da divulgação de informação como eu acabo de mencionar precisamos expandir o conhecimento da lei eu não posso enfatizar isso demais tem o exemplo da Uganda em que a o sistema tem sido muito eficaz em termos de crimes de guerra não temos ouvido são utiliza-se lá o o como sabemos o tribunal internacional criminal não é um tribunal de primeira instância ele só funciona quando um país não não condena os seus próprios mas a Uganda não é esse o caso eles são muito eficientes e cumprem com a lei admiro o sistema nigeriano que tem bons advogados eu tenho muitos amigos ali na justiça criminal militar o 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 da África do Sul também é muito forte nos países francófonos como Brunde Camarões eles têm até juízes no nosso em sua estrutura isso precisamos utilizar em termos de capacidade também existe a questão de incentivos temos temos desafios em que advogados muitos o que eu estou tentando dizer é que muitas vezes os advogados não querem trabalhar na área militar então o que fizemos o Malawi para promover o trabalho com o o as forças militares é dizer se você for advogado você quiser trabalhar nas forças de defesa você começa com o patente de capitão e assim promovemos podemos atrair cada vez mais quadros para se especializarem e aumentamos a também a capacidade de reter esses quadros também contemos o Malawi como o Botswana adotam esses sistemas e também promovemos a função do paralegal se tiverem assistentes jurídicos dos tais paralegais que já são soldados se eles se tornam depois advogados há possibilidade de reter esses quadros entre as alas militares aumentam e continuam sob a supervisão de advogados mais sênior admiro também o sistema americano dos advogados do exército americano que tem um centro no Forte McNair em Washington onde estão capacitados são profissionalizados países precisam fazer um trabalho de buscar apoio do governo americano para capacitar os seus sistemas de justiça militar eu devo também dizer ou sublinhar o caminho para frente quero frisar a questão de capacitação os advogados como os beneficiários de justiça como digo a ignorância da lei não é uma defesa mas o segundo observação é divulgação divulgação é preciso que todos saibam entendam a lei de antemão entender sobre o que se trata da lei quais são as questões justiça militar quando falamos disso não deveremos perder vista do direito humanitário internacional que regula conflitos quando se fala de justiça militar está a falar de muitas vezes de questões cotidianas domésticas mas também existe a questão de a disciplina no combate precisam entender o que é permitido que não há as regras do combate as regras da guerra e os princípios precisam entender quem é o civil quem é o combatente isso eles não aprendem durante tempo de guerra mas antes e muitas vezes isso é uma questão de interpretação muitos dos soldados não entendem francês ou inglês muito bem porque eles têm uma formação muito básica é preciso proporcionar interpretação serviços de interpretação para que eles possam seguir os procedimentos durante o julgamento se for esse o caso é preciso também recrutar de maneira eficiente para reter aqueles que são recrutados isso é crucial precisamos de incentivos para reter os melhores advogados os melhores assessores jurídicos a outra recomendação para uma abordagem proativa é para trabalhar com o setor civil trabalhar estreitamente com o setor civil muitas vezes não somos vistos como membros do sistema de justiça mas é preciso lembrar que o sistema de justiça militar faz parte do sistema de justiça nacional precisamos de tomar uma abordagem proativa para que todos saibam entendam a nossa função outra recomendação é partilhar melhores práticas Wallaui Quínia Tanzânia Moçambique Zâmbia Botswana mutualmente tem iniciativas para partilhar as questões de jurisprudência e melhores práticas nós temos por exemplo relações com Zâmbia nesse sentido ao ponto que eu tenho muitos conhecidos no corpo de oficiais e às vezes é difícil processar o seu amigo alguém que você conhece precisamos de um arranjo pelo qual os procuradores de Zâmbia podem ir a Malawi ou podemos ir a Zâmbia e trabalhar conjuntamente com esses países e seus sistemas e preciso também acrescentar que temos uma iniciativa que é uma instituição para partilhar melhores práticas para advogados não só para advogados mas para seja quem estiver a lidar com o direito militar no continente seja americano britânico quem lida com questões de justiça militar está convidado a fazer parte dessa associação muito progressista por final é preciso empoderar o departamento de defesa dentro do sistema no âmbito do sistema de justiça militar e digo isso porque é nós temos um viés para a procuradoria e talvez não queira que você defenda alguém que já foi condenado mas todo mundo tem que ser provado todo mundo presume-se que todos são inocentes antes que se prova a sua culpabilidade esse é o conceito que deveria prevalecer mas a observação que faço é que precisamos empoderar o departamento de defesa para que tenham a confiança dos soldados eles também precisam ter a mesma capacidade que a procuradoria muito obrigado por vossa atenção e muito aguardo as perguntas e respostas muito obrigado e as suas observações são interessantíssimas especialmente a sua observação sobre a importância de mecanismos fortes de defesa no âmbito do sistema de defesa seja militar ou civil esse é um elemento forte para reforçar como podemos abordar essas questões e temos aqui perguntas sobre se o sistema aqueles sistemas de justiça fazem parte do 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 problema o que se faz como que o sistema corrige os problemas internos internos agora para o resto do programa moderado vamos aceitar as suas perguntas e vamos ter aqui uma discussão aberta de uma hora em que são capacitados os vídeos e áudios dos participantes então são todos convidados a continuarem aqui uma ronda de perguntas e respostas e vamos dividir entre os três panelistas primeiro há uma pergunta que está aqui há muito tempo no chat talvez Lori possa responder é sobre República Democrática do Congresso desdobrado numa missão em que a justiça é um nada que mais que um sonho a justiça que conhecemos está comprometida o que pode ser incluído no contexto de justiça para assegurar que o povo tem acesso à justiça e Lori você pode abordar essa questão essa pergunta e que tal a questão dos tribunais móveis na ordem dos advogados dos Estados Unidos nós lidamos com essa questão essa é a primeira pergunta segunda pergunta é em francês deixa eu ler em francês bem então a segunda pergunta tem a ver com acesso a justiça ser problema para pessoas vulneráveis indígenas como mulheres há uma falta de meios de acesso para garantir segurança aos cidadãos e muitas vezes é impossível esse acesso à justiça há exemplos de associações de juristas e a capacitação de assessores jurídicas que aumentam a conscientização da comunidade Marta ou talvez o Dan possa responder a essa pergunta Lore e Marta quais são qual os recursos para as mulheres e as populações vulneráveis no contexto do sistema da justiça quais são as vantagens e desvantagens desses diversos fóruns de justiça houve uma terceira pergunta para a Marta e o general Dan um segundo estou aqui a ver nos países em pós-conflito da DRC etc as Nações Unidas requerem a integração dos ex-rebeldos nas forças irregulares esses antigos rebeldes tornam-se oficiais militares isentos de prosseguição judicial e não acho que essa prática é ilegal e encoraja impunidade e contribui para a manutenção dos conflitos para Dani e Marta esta pergunta e finalmente agora em inglês para esta pergunta há uma observação de alguém no Senegal no Senegal os oficiais militares e civis estão sujeitos à mesma jurisdição o que acha dentro deste modelo e comparativamente o mérito desse modelo em comparação com outros assegurar que o Estado de Direito se aplica a todos num contexto de segurança temos muito mais perguntas vamos tentar que cada pessoa seja o mais breve possível na resposta às perguntas a Lória e a pergunta sobre o DRC o acesso desejado à justiça e ao empoderamento Dana ao empoderamento das populações e Marta a mesma pergunta sobre mulheres e populações marginalizadas mas a pergunta sobre a reintegração após conflito e o general Kuali temos a pergunta sobre a reintegração de rebeldes pós-conflitos e as implicações jurídicas ou legais e também a colaboração entre o setor civil e militar em termos de justiça muito obrigado Kat quanto à primeira pergunta no que diz a respeito os atores da justiça e os atores da segurança pública eu vou propor três soluções a primeira como a Kat mencionou as audiências informais são muito importantes têm duas vantagens trazem uma proximidade entre o sistema de justiça e a população para que a população entenda como os sistemas jurídicos e procedimentos judiciários funcionam é verdade que são muito caros porque são reunidas as várias partes litigantes e isso não há muitas coisas não estão incluídas nas leis mas pode haver muitas vantagens há também a responsabilização do sistema jurídico e das forças policiais e militares e há forças policiais infelizmente que são muito repressivas e tem que haver essa relação entre essas forças de policiais e a população podemos perguntar que a polícia inclua cidadãos nos seus conselhos e outra coisa é o uso da tecnologia é uma pena que a tecnologia não seja utilizada numa ali há 20 mil milhões de habitantes mais do que 20 milhões têm um telefone um telemóvel para comunicar mas infelizmente esse telemóvel não pode ser utilizado para o acesso à justiça e essas plataformas móveis deveriam facilitar o acesso à justiça através de chamadas ou de aplicações e isso leva-nos de volta à questão da proteção dos grupos autóctones e as mulheres também a proposta de soluções a um membro das da associação de mulheres juristas pode servir de porta-voz as mulheres devem conhecer a lei e ver como podem defender-se quanto necessário tem que se criar os meios para permitir-lhes que elas tenham uma independência financeira muitas delas são vítimas de e isso é devido ao facto de que elas não são financeiramente independentes não têm educação formal forte mas se lhes for dada independência financeira e educação coisas básicas saber ler e escrever em geral com esses meios as mulheres serão capazes de se defender a si próprias e claro a tecnologia que é muito importante e torna os os indivíduos independentes podem fazer uma ligação por telefone pedir ajuda as mulheres constituem cerca de 40% das pessoas que se chamam o call center e em geral as pessoas estão satisfeitas com o sistema há 90% de satisfação do sistema para aqueles que usam as aplicações móveis isso mostra que a tecnologia hoje é uma ferramenta indispensável para o acesso à justiça e custa menos muito obrigado Luri pela resposta a essas perguntas agora vamos voltarmos para a doutora Marta Obrigada doutora Kelly pergunta sobre aquilo que pode ser feito para garantir que os mecanismos tradicionais da justiça não subvertam os direitos das populações vulneráveis como as mulheres e as raparigas eu acho que há muito que pode ser feito em primeiro lugar assegurar que mesmo que as reconheçamos e as apoiamos precisamos também de proporcionar as plataformas para continuarmos a interagir com elas reforçar as suas capacidades apoiá-las para a integração do género no seu trabalho há iniciativas que podem ser utilizadas na região dos grandes lagos pode ser feito muito trabalho com os mecanismos judiciários locais especialmente a sensibilização quanto ao género e a questão da violência baseada no género e mais importante temos que assegurar que as mulheres sejam também representadas nessas infraestruturas tradicionalmente na sua natureza orgânica o sistema judiciário era exclusionário mas com a institucionalização em muitos casos via o Estado vemos casos de paridade de género no Ruanda há necessidade de representar 50% na comunidade há um comitê uma comissão de promotores de integração do género então as mulheres desempenham um papel não apenas como prestadoras de serviços mas também como assegurando o acesso à justiça e as questões de género e direitos humanos também devem ser assegurados há um fórum sobre mecanismos de resolução alternativa de litígios há práticas e temos que olhar para as lições aprendidas e melhorar aquilo que não está a funcionar quanto à pergunta sobre a integração de antigos rebés e grupos de ex-militares e dar-lhes oportunidades eu creio que em geral há o sentimento de que não há uma amnistia geral as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos crimes que cometeram não estamos a falar de integrar todas essas pessoas mas sim integrar as pessoas que não têm violações graves dos direitos humanos tem que haver uma verificação de se as pessoas estão não se podem habilitar a isso em termos de representação não se deve retirar as considerações de violações de direitos humanos totalmente e fazer uma amnistia geral pela lei no continente africano de 10.001 a noção dessa amnistia geral mas as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos crimes cometidos para terem a possibilidade de serem reintegradas e paro aqui Obrigado doutora Marta a general Kuali vai dar as últimas palavras e depois vamos fazer um turno de 30 segundos cada mas a general Kuali vamos passar-lhe a palavra dentro de segundos nós tivemos muitas outras perguntas espero que muitas pessoas fiquem para o debate aberto houve a discussão sobre as outras estratégias para e também sobre a confiança nos agentes de Estado e o policiamento de proximidade dava a importância desses temas então 30 segundos de limite para responder a essas questões mas primeiro o general Kuali para responder a pergunta feita Kátia é a minha vez sim por favor continuo eu tinha questões pendentes às quais não respondi na primeira rodada eu gostaria que fizesse isso e depois os 30 segundos para a ronda final eu serei breve para continuar sobre a pergunta que a Marta respondeu que também foi atribuída a mesma questão sobre a convenção de Genebra encoraja a disposição a aplicação da amnistia de uma maneira o mais ampla possível contudo como a Marta mencionou a lei requer que não deveria abrir haver uma amnistia aberta a todos por outro lado temos também que proporcionar reparações àqueles que foram lesados e punir aqueles que cometeram crimes graves as nações a missão de estabilização das nações unidas na RDC criou bons modelos para reintegração o que é importante também é abordar as condições sobre o que levou essas pessoas a entrar em guerra temos que proporcionar integração mas também assentamentos e ver quais são as condições que levaram a essas situações e temos também que fiscalizar ou monitorizar as pessoas integradas para que não voltem às suas antigas maneiras de atuar e também em termos de justiça militar em que civis sejam submetidos à justiça militar e vice-versa um soldado é um civil primeiro antes de tornar soldado em outras palavras todos os militares são sujeitos à lei civil à jurisdição civil onde houver jurisdição civil além disso são sujeitos aos tribunais militares os militares precisam também liderar via exemplo eles precisam ser exemplos em suas jurisdições tenho que ser claro que isso não quer dizer que os civis deveriam sujeitos à lei militar eles podem ser e quando são envolvidos em crimes militares se não tribunal militar eles e mentirem antes do tribunal militar eles podem ser sujeitos os militares à medida que são sujeitos à lei militar e podem ser processados nos tribunais civis há crimes específicos assassinato estupro não podem ser é mesmo em Bolsonaro e Zâmbia não são julgados em tribunais normais militares são julgados em tribunais civis há também um conflito de jurisdição digamos um militar que cometeu uma ofensa uma violação falta fora do quartel precisa ver as provas as testemunhas de onde virão no Malawi esse tipo de dilema é resolvido pelo procurador geral que avalia as evidências as provas antes de decidir jurisdição fala-se também da situação em que na maioria dos casos a lei a justiça favorece os ricos justiça à venda isso se tem a ver com acesso à justiça precisamos ter um sistema em que a justiça é cego a justiça aplica-se a todos igualmente isso nos leva a questão de acesso à justiça capacitação daqueles que trabalham na área da justiça os governos precisam capacitar os juízes os magistrados e garantir a independência do sistema jurídico para evitar a corrupção e precisamos apoiar também os vários setores que proporcionam serviços jurídicos aos pobres Malauí e Zâmbia e tem tais programas aqueles cidadãos que não tem dinheiro para pagar advogados têm acesso a programas de apoio numa base pro bono precisamos também empoderar os cidadãos através de alfabetização política e entender como se defenderem como ter acesso à justiça como exigir os seus direitos e o escritório do gabinete do Bonesman também pode ser empregado para esse fim também há uma pergunta no chat em que se dirige a eliminação de a competição entre as agências de segurança aqui se fala de interoperabilidade é preciso que cada um entenda o seu papel ante a constituição e que não estamos ali para competir mas para colaborar cada agência tem a sua função e precisamos de interoperabilidade a polícia e os militares precisam colaborar a as entidades de justiça os tribunais todos colaborar muito obrigado muito obrigado general sim temos mais algumas perguntas no chat desculpe não podemos chegar a eles nesse formato mas se quiserem permanecer para uma discussão aberta nós vamos ligar o vídeo e áudio para continuarmos e para saber as suas reações a esses temas muitos observações chaves temos aqui um elemento muito interessante para os oficiais do setor de segurança parece que temos essa ideia de serviços de segurança precisam funcionar em várias áreas através de clínicas de justiça e outros mecanismos a ideia é que precisamos também ter mecanismos de referência para servir a sociedade civil o pessoal do setor de segurança precisam entender bem a lei e os vários aspectos do sistema de segurança para partilhar esse conhecimento e assim criar confiança temos aqui os custos e benefícios do sistema e sendo homem ou mulher rico ou pobre precisam todos independente de sua etnia ter acesso a esses sistemas de justiça ou isso tudo requer uma variedade de diversos elementos informal e informal no sistema de justiça e todos precisam colaborar para que haja conscientização e que alavanquemos esses sistemas para servir a todos através dos diversos setores vou passar agora a palavra a todos espero que seja um bom resumo dos elementos que todos cobriram muito obrigado por partilhar as suas experiências e seu conhecimento muito obrigado sendo para a audiência e vamos agora para para a audiência Obrigado.